Alô, aqui é Rico de Sousa, hoje eu vou gravar o episódio aqui espetacular com um grande amigo meu, um super atleta, atleta olímpico, uma pessoa que eu tenho uma tremenda admiração, meu amigo há muitos e muitos anos, uma pessoa assim que para mim é um exemplo de vida, né? Um cara assim não só como atleta, mas como pessoa, um cara assim que muitos anos fizemos uma amizade grande, fomos a Brasília para lutar, para fazer a lei do incentivo ao esporte por volta dos anos 2000 e nessa época eu tive a oportunidade de conhecer muitos atletas olímpicos, né? O Zico, a Magic Paula, o Pradinho, o Aurélio Miguel e várias pessoas e esse convidado assim é um grande velejador, atleta olímpico, meu querido amigo Lárcio Grael. Alô, Ralás, beleza? Beleza, Rico de Sousa, lenda, lenda do surf. Que nada, eu fico até arrepiado de te receber aqui. E parceiro do Instituto Trata Brasil, defendendo saneamento básico no Brasil. Pô, muito bom, né? Águas limpas. É, a gente tem um, o nosso podcast a gente tem que tomar cuidado, tem tanta história aí, nossa senhora maravilhosa, né? Então é um grande prazer, né? De ter você aqui, né? A nossa família, o Nicolas também, que tá presente aqui com a gente, né? O seu irmão Torben, né? Então, e a vela, tem tudo a ver com surf, né, cara? Assim... Tem tudo a ver. É, assim, toda vez que eu falo com... eu sempre falo Aloha e boas ondas, mas com você eu falo Aloha e bons ventos, né? Né? Pra... Exato. Né? Então, e dá um segmento aqui, queria falar pra vocês que eu tô tendo um prazer imenso em gravar o Aloha Podcast. Eu só tenho trazido pessoas aqui maravilhosas, pessoas que são exemplos de vidas, campeões mundiais, atletas, escritores, é, tem sido muito prazeroso. Se você tá gostando do nosso trabalho, do Aloha Podcast, é, entre lá, no... faça, toque o sininho, se inscreva no YouTube, que é bom pra gente, também no nosso Instagram. Muito agradecido aí pela força, e vamos dar início aqui. Queria agradecer também a Simples Reserva, que é do Grupo Reserva, uma roupa elegante, espetacular, um caimento. E eles usam também, Lárcio, um algodão peruano, que a camisa é espetacular, é uma coisa assim, é, a modelagem. Olha só. E trouxe aqui uma pra você, uma aqui de presente. Ah, que beleza. Pra você. Obrigado. Entendeu? Querendo abrir, pode abrir aí. Eles têm loja física no Barra Shopping, tem no Norte Shopping e no Rio Sul, mas você pode comprar pela internet, que eles entregam, é bem tranquilo, espetacular. Eu gosto muito dessas roupas básicas aí. Algodão peruano. É, esse é bom porque é macio, né? E o que é interessante também, o Gurumê, a gente tem uma parceria no final aqui, aquela culinária maravilhosa, né? Alta gastronomia, então vamos servir aqui no final do nosso podcast. E é sempre um prazer ter você aqui. E trouxe uma lembrança aqui pra você, mais uma aqui, pra você lembrar da gente aí. É o Léo Duarte, ele fez uma lembrança aí pra você, bem legal. Companhia Duarte. É, 3D. Aí você vai botar lá na sua casa e vai lembrar de mim, sempre. Oh, que legal. Olha aí. Aloha. Olha lá. Aloha com o Rico de Souza. Muito bom, né? Muito legal. Lácio, eu ia te perguntar, como é que surgiu essa paixão, esse amor pelo mar? Olha, Rico, essa paixão, ela vem de família. O nosso avô materno, chamava-se Preben Schmidt, foi cavaleiro da Guarda Real na Dinamarca, seu país de origem, campeão de hipismo em provas de cross-country, mas veio pro Brasil em 1924 como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen. Ah, eu lembro dessa empresa. Então, aí, a princípio era pra fazer uma única obra e retornar a Dinamarca. A obra é conhecida por todos nós, aquela pontezinha que atravessa o canal de Cabo Frio, antiga, estreita. Ah, conheço, perto do canal que tinha Costa Azul, é esse que tem um carnaval maravilhoso. É, aí ele fez essa ponte, deveria regressar a Dinamarca, mas se encantou pelo Brasil, com as condições culturais, climáticas, escolheu o Brasil pra viver e até falecer nos anos 70. Ele trazia essa cultura de escandinavos, espírito viking, todo mundo sabe navegar, foi um dos precursores da vela de competição em nosso país. Passou isso pra minha mãe, já falecida, Ingrid, passou pros meus tios, Eric e Axel Schmidt, e eles foram tricampeões mundiais de vela nos anos 60, ouro e prata em jogos pan-americanos, e foram pra duas Olimpíadas. México, 68, e Munique, em 72. Quanta história, hein? Então, eles representaram pra gente uma referência de alto rendimento, de orgulho, de ver usando o uniforme do Comitê Olímpico Brasileiro e tal, então, foi quem inspirou a gente a seguir esse rumo náutico. É, e o mar é uma coisa, assim, impressionante, né? Caraca, é assim, o amor que a gente sempre pelo mar, aquela água tranquila, aquele vento batendo, né? É uma coisa, assim, quando... Amor, ao mesmo tempo, respeito, isso pode gerar, às vezes, um temor, né? Quando você vê que está uma condição muito brava, mas a gente vai aprendendo a conviver com o mar, no nosso caso, com o vento, e a busca dessa cumplicidade com o vento é que você pode produzir resultados. É, não, eu acho assim, eu também tenho esse amor pelo mar, assim, incondicional, assim, eu gosto, além de pegar onda, eu gosto muito de remar com aquelas pranchas oceânicas que eu fabrico, mas trouxe as primeiras do Havaí, e já fui lá na Redonda, sabe qual é a Redonda? São quase... É, muito longe, cara. Sozinho, remando lá pra fora, eu sempre gostei dessa adrenalina, do medo, né, de estar lá sozinho, né? É uma remada e tanto, né? Até porque tem onda, tem corrente marítima, vento... E o que era legal, que eu ia só com uma garrafinha d'água, assim, exotômico, sem falar pra ninguém, assim, muito bom, né? Esse medo, esse fear, mas essa intimidade, né? Que lá é rota de navio, né? Não é não? Passa. E eu também acho, assim, que na vida a gente aprende muito com o mar, porque tudo na vida, né, talvez você pense como eu, o mar, ele entra uma tempestade, mas tudo passa, né? Você vê, assim, na vida... Tudo passa. Né? Assim, o melhor da vida passa, o pior da vida passa, então toda vez que a gente tá diante de um problema, a gente tem que saber que tudo isso daí é passageiro. Eu que adoro rock'n'roll, classic rock e tal, tem um disco icônico do George Harrison, do Beatle, George Harrison, que é um álbum triplo, cujo nome era All Things Must Pass, né? Tudo Vai Passar. Então ele faz as músicas muito, né, levando essa lógica, né, do ciclo da vida e como que a gente tem que vivê-la intensamente. É, não, é uma filosofia, né? Quando a gente consegue administrar isso, né, assim, na vida a gente passa por momentos maravilhosos, por dificuldades, né, mas o homem cresce mesmo é na dificuldade, né, no sofrimento, né, eu acredito muito nisso. E até mesmo no esporte a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. É, é. O cara que admite a derrota e tenta aprender com ela, provavelmente ele tá projetando uma vitória pra frente. Eu tenho um caso, assim, eu fui competir no Peru quando eu tinha 16, 17 anos, né, foi em 69 pra 70, né, e levei uma prancha muito pequena. Quando eu fui entrar, era o Peru antigamente, reunia os melhores atletas do mundo, porque ele era muito rico, aí convidava todos os havaianos, todos os californianos. Não sabia. É, era, tanto que o campeão mundial em 70 era Felipe Pomar, né, eles eram muito ricos, então podia, o surf não era organizado ainda, então o Peru era, tinha essa tradição, né. Aí cheguei lá pra competir ondas grandes com a prancha errada, antes de entrar na competição, passando a arrebentação, quebrei minha prancha ao meio e me arrasei, né, e aí eu olhei as pranchas que eles usavam, o tipo de prancha, peguei os modelos, no seguinte, fui pra final com os melhores do mundo, então talvez a maior vitória que eu tenha tido na minha carreira foi essa perca que eu tornei numa vitória, né, aí depois trouxe o Joy Cabell, que era havaiano, aqui pro Peru, 70, 71, viajamos lá pro sul, né, então foi o primeiro contato assim internacional. Uma coisa que me celebra muito, assim, esse ano eu tive a oportunidade de viajar, nós temos vários amigos em comuns, né, mas o Paulinho, que é casado com a Ing, né, que são noruegueses, né, eu fui a Portugal, ele tem casa lá em Madeira, que é um lugar assim espetacular, já esteve lá na Ilha Madeira? Já estive. Que lugar lindo, né, cara, assim... Um chão, né, tem ondas maravilhosas, pega o mesmo suel de Nazaré ali, fica grande, né, e depois, já que eles iam pra Noruega, fui pra Noruega, que país maravilhoso. O Paulinho é genro do lendário Erling Lorenzen. É, do Mr. Lorenzen, né? É, uma história de vida fantástica, como herói da resistência da Noruega na Segunda Guerra Mundial, paraquedista, depois virou um grande empresário no Brasil, criou a Super Gasbras, depois Aracruz Celulose, empresa, foi eleito empresário do ano por dois momentos, né, mas era um velejador apaixonado, né, um verdadeiro viking, porque o cara não tinha medo e o seu barco tradicional, chamado Saga. Ah, o Saga era dele? É, dele. Então eu tive o prazer em velejar com Erling Lorenzen, com o filho dele, com o Rokun também, e com o Paulinho. Rokun é surfista também, não é não? E foi campeão de voo livre também. É, gosta das aventuras, né? E aí foi muito legal, cara, Noruega, assim, se eu não tivesse a oportunidade de ter esses amigos, eu não iria lá, né, ver aqueles fiordes, né, coisa maravilhosa. Um país lindo, né? É, assim, e também... São países que tiveram um processo civilizatório admirável, né? Desde o dos bárbaros vikings até os países que hoje em dia têm os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, IDH, tá lá. Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Islândia. Pô, muito legal. Eu estive no verão, né? Estava frio, mas um frio legal, né? E também conheci o Mr. Lawrence, também Pedra Azul, né, cara? Pedra Azul. Que espetáculo aqui. Eu nunca estive lá, ele convidou algumas vezes, mas não coincidiu. Conheço de fotos e imagens, assim, é um lugar lindo, né? Eles têm aquelas criações de cavalo e agora o Paulinho e a Inga, eles estão fazendo um hotel lá, cara, sugiro que você vá lá, porque é um dos lugares mais bonitos. Legal, legal. E espetacular, né, assim. E quando eu estive na Noruega, eu tive o prazer de ver aqueles monumentos do viking. Você esteve lá? Não. Cara, aquilo trouxe assim... Nesse lugar, não. Enorme, onde foi a batalha, onde eram, acho que, vários reinados, onde o reino, o rei ganhou e aí, a partir desse momento, teve só um rei para organizar tudo. Eu acho que o primeiro rei dele, salvo engano, foi o rei Harald, né? É, eu acho que é ele mesmo, né? E o homônimo do atual rei Harald, né, que vinha a ser cunhado do Erling Lawrence. Ah, é? É. Quanta cultura, né, cara? E também teve um parque das emoções, você foi lá naquele parque de lá? Também não fui. É, assim, são mais de 200 estátuas que contam as emoções do homem, desde o nascimento, durante a vida, a morte, né? Então, uma coisa, assim, inacreditável. Bacana. Espeta muita cultura, né? E como é que foi o seu primeiro contato, assim, com o barco, a sua primeira boa velejada? Foi aqui no iate? Eu comecei ainda com um bebê criança, entrando ali de passageiro no colo da minha mãe, no barco do meu avô. Do Preben Schmidt. Ele tinha um veleiro chamado Eilin, que é um barco de uma classe chamada 6 metros internacional. Esse barco ele comprou usado, né? O barco tinha sido medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912. Doze? Então, nesse barco ele velejou a vida inteira e ensinou minha mãe, os tios, né? Então, as primeiras velejadas ali foi no Eilin. Mas aonde? Aqui, Brasil? Em Niterói. Ah, Niterói. começou a competir mesmo, de competições oficiais, representando o Iate Clube de Brasília, no Lago Paranoá. Ah, lá no Lago Paranoá. Que enorme, né? Enorme. E a minha primeira competição nacional foi representando o Distrito Federal nos Jogos Estudantis Brasileiros, no Jebes, em 1974. Os Jebes foram em Campinas e as competições de vela na represa de Salto Grande, em Americana. Eu e os irmãos Torben e Axel. Você tem uma memória, parece até uma enciclopédia, hein, cara? Porque é muita data, muito mês, mas é muito bom, né, cara? É marcante, né? E, assim, a grandeza do esporte é uma coisa, assim, filosófica, né, cara? Assim, o esporte, assim, independente do nosso esporte do mar, mas tanto a natação como o basquete, o vôlei, o futebol, é uma coisa, assim, muito boa, assim. A pessoa que tem a oportunidade de fazer um trabalho bom no esporte, se profissionalizar, né, é uma coisa, assim, que você leva isso para o resto da vida e, às vezes, a gente passa isso para os filhos, como eu passei para o Patrick e para o Eric, meus filhos, você passou para os seus também, né? Seguramente. Eu acho que essa questão de transferir o conhecimento à paixão é o que gera núcleos de excelência no esporte. Por exemplo, no esporte da vela, no Brasil, hoje, tem clubes ativos de vela, com escolinha, formando atleta, cerca de 55 clubes no Brasil. Não é pouco para um esporte tão rotulado como um esporte de elite. Agora, das medalhas olímpicas do Brasil, das 19 medalhas olímpicas, 17 saíram de dois clubes pequenos. O seu? O Rio Yates Clube em Niterói e o Yates Clube Santo Amaro em São Paulo. São Paulo. Clube do Reinaldo Conrad, do Alex Welter e do Robert Scheidt. Então, aí mostra como é que a transmissão de conhecimento se dá, já que a gente não tem uma academia, uma metodologia de você ter a sua escola de sagres, né? Os portugueses tinham, né? Os portugueses tinham para poder passar conhecimento aos novos navegadores. Então, acaba acontecendo de forma familiar. Então, é o cara que veleja com você, o seu tripulante, o seu proeiro. Então, na família, nós já somos a terceira geração. Eu, meus irmãos e primos. A quarta geração é a geração da Martini Grael, bicampeã olímpica. Ela é com a Cayena Kunze. É a geração do Marco Grael, é a geração do meu filho, o Nicolas Grael. Então, acho que o desafio agora é deles, né? Passarem para a quinta geração. Que é interessante, que são duas escolas que você está falando, que fizeram tão grande. E a gente não tem a tradição da vela. Tem a tradição da vela pelo feito que vocês fizeram. Mas não é um país, assim, consagrado de vento, né? Quais são os grandes países, assim, que tem muito vento? Nova Zelândia deve ser um deles? É, acho que vento no Brasil a gente tem, né? A nossa costa brasileira, com mais de 8 mil quilômetros de costa atlântica navegável. Mais de 40 mil quilômetros de águas interiores, rios, lagos e represas navegáveis. A gente poderia ser uma potência em esportes náuticos, né? Não só a vela, mas a canoagem e o remo. Mas falta cultura. O Brasil é um país que houve um crescimento populacional, uma densidade demográfica no litoral. As pessoas pagam caro para viver na beira do mar, com vista para o mar. Mas é onde a cultura não ultrapassa a arrebentação das ondas na praia. Então, quando fala em navegar, as pessoas têm medo, né? Enjoar, o mar é bravo e tal. Então, é uma questão cultural. E você democratizar ou deselitizar o esporte da vela é um desafio. É o que fez a gente criar o projeto Grael lá em 98, eu, Torben, Marcelo Ferreira, outro irmão Axel, criar o projeto Navegar no âmbito do governo federal, que deixaram 30 e poucos núcleos, infelizmente muitos, desativados. Então, hoje a gente olha na vela nacional, tem velejadores já de ponta, que são oriundos de projetos sociais. Então, acho que isso oxigena, garante um futuro para a vela. É, e também é muito legal ver o esporte como ferramenta de tirar a pessoa de uma vida sem perspectiva, né? Então, é através dos projetos sociais que você consegue isso, né? Exatamente. E no surf também tem acontecido muito isso, né? O surf tem... Bons exemplos, né? É, o Mineirinho, que também vem de comunidade, né? Campeão mundial, a gente vê vários atletas aí que... Brilhando, né? E o que é interessante, que naquele projeto que nos anos 2000 nós fomos para Brasília, Conselho Nacional de Esporte, né? Era uma coisa muito bacana. Eu acho que eram 35 atletas, eu era o único que representava o surf, que não era olímpico, né? É, porque quase todos os atletas da Comissão Nacional de Atletas eram de categorias de esporte, modalidades olímpicas ou paralímpicas, né? É. Então, você era o que era, vinha de fora do surf, né? Era o gato fora da água, né? Tantos anos que o surf foi estigmatizado como um esporte que não era um esporte organizado. Então, ele foi adquirindo respeito e reconhecimento ao longo do tempo. E eu acho que essa construção, a sua geração, você especialmente, contribuiu muito. Quantas vezes que você lutou entrevistas, programas, depoimentos, palestras, né? E a Brasília, né? Mostrando que o surf era um esporte sério, né? E quem ajudou muito também nesse processo foi o nosso querido Bernard Hasman. Exatamente. Através do COI, né? É. Ele tinha um voto, né? Pra ver se o... Isso. O Bernard sempre foi um cara consciente. Então, como ele foi o atleta líder daquela geração que brilhou em Los Angeles, com a medalha de prata no vôlei masculino, ele era o capitão da equipe, ele era o líder. Então, ele foi exercendo essa liderança, entrou no mundo da gestão esportiva, da política, foi deputado estadual, foi secretário nacional de esportes, né? Então, ele até hoje, pra mim, assim, da minha geração, quando eu olhei pro Bernard, era o cara que resolveu representar o interesse do atleta, do esporte, no nível da vida pública, que não é fácil, né? Eu sei. É, não é fácil, mas ele fez isso. Ainda mais pra atleta, né? Pois é. Tem que ter um tipo de estilo, né? A gente sai de um ambiente onde as regras são claras, é preto no branco, o que pode, o que não pode, e entra num ambiente onde é tudo turvo, cinzento, que é o ambiente da política. É um aprendizado e tanto. É. Eu fui te visitar em São Paulo uma vez, quando você era secretário de esporte, bati lá. Estadual, foi. Aí eu falei, pô, que cara brilhante, né, cara? Eu fico, assim, impressionado como um cara como você, assim, no... como é que se fala assim? Você evoluiu, fez excelentes trabalhos, mas para ver que você não quis continuar nesse tipo de vida, porque, assim, a filosofia é um pouco diferente devido à água turva, ambiente meio turvo, né? Isso, isso. Aí, na verdade, eu entrei em cargo de gestão, que era um momento, né? Foi instantes após o meu acidente, que foi em setembro de 98, talvez porque eu estava marcado na imprensa pela pauta da superação, de recomeçar a vida, era um atual medalhista olímpico, tornar-me um deficiente. Então, isso gerou uma certa comoção e, na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso me convidou para atuar no Ministério do Esporte e Turismo. Então, eu voltei para Brasília em 99, um tempo depois eu tornei... Ah, foi logo depois do acidente? Meses após, três meses após o acidente, eu ainda com curativo na cabeça e tal, entrei nessa. Então, foi uma experiência e tanto, os quatro anos em Brasília, onde eu fui secretário nacional de esportes, e depois quatro anos em São Paulo, onde eu fui secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer. Mas, a partir dali, Rico, da experiência da Comissão Nacional de Atletas, do Conselho Nacional de Esportes, da Secretaria Nacional, a Secretaria Estadual, eu via que a minha contribuição estava dada, eu sempre defendia a alternância das pessoas nos cargos, para não ser a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, e o cara se achar um quizarro, o dono do pedaço, e, para continuar na vida pública, ou eu me tornava um político, em busca de um mandato, votos e tal, ou eu voltava para o meu habitat, que é o marco, né? Esse é o melhor, né? Então, concluí um ciclo, e fui, depois, voltei à iniciativa privada, faço palestras por todo o Brasil, mas voltei a competir, e desafiando a lógica, e, por vezes, até o preconceito, produzir resultados na vela após o acidente. E vai ser muito legal, agora estou te contratando para dar uma palestra num evento lá em São Paulo, na Lagoa... Na Represa Guarapiranga, né? Verdade, vai ser bacana. Vai ser legal, vou levar ao Museu do Surf, né? Fui contratado para fazer isso. Muito legal. Vai ter um prazer imenso, né? Passar para as crianças, são crianças de escola de ensino médio, né? Então, passar a sua experiência, a sua batalha, a sua experiência de vida, a sua superação, né? E vai ser muito legal levar a garotada para andar de stand-up. Estamos levando também o Picuruta Salazar, campeão, o filho dele, que é campeão mundial de stand-up também. Pretendo levar o Davizinho também, sabe o que é o Davizinho radical? Sim. Campeão mundial. E é legal, sempre pode levantar essa bandeira, né? Dentro dessa bandeira também... Essa criançada, ainda mais aqueles que vivem num ambiente de risco social, o jovem, né? Ele é sedento de adquirir conhecimento. Como uma esponja seca, o que você botar ali de umidade, ela vai chupar. Vai chupar. Então, se você leva informação ruim... Ele absorve. Ele absorve. Então, eu acho que é muito importante a gente levar a informação boa, valores, atitudes, através do esporte. E cada esporte tem a sua cultura, as suas atitudes, os seus valores para passar, seja do judô, do vôlei, da ginástica, do surf, da vela. Então, essa garotada precisa de referência. O Brasil é muito carente de referências cívicas, éticas e morais. Você manda bem, né? Falando, está te elogiando assim, que você é um excelente orador. Às vezes que eu vi você palestrando assim para auditório com 500 pessoas, mil pessoas assim, cara, eu falei, esse cara é admirável. Não só como atleta, mas também como pessoa, como superação. E também, outro que também é muito bom assim é o Bernard. Bernard é um assim... Bernard é bom, muito bom. Estou tentando aqui no podcast dormir gaguejada, mas eu faço da maneira que eu posso, né? Espontâneo, né? E outro que a gente não pode deixar de falar assim, que eu sou um tremendo amigo, um cara assim que eu adoro, o tal de Marcos Vinícius, hein? Marcos Vinícius Freire. É, ele é uma pessoa assim maravilhosa. Quero ter ele aqui no podcast. Um exemplo... Medalhista olímpico junto com o Bernard em Los Angeles, no voleibol, medalha de prata, mas ele se capacitou e foi para o meio empresarial, ocupou cargos de gestão importantes, né? E depois ele voltou para o esporte olímpico onde ele dirigiu o time Brasil, né? No Comitê Olímpico do Brasil. Hoje voltou a iniciativa privada. O Marcos Vinícius é um farol, assim, que ilumina o caminho de atletas que tem que programar o seu pós-carreira. Ele fez um pós-carreira brilhante. É, porque isso daí para todos os esportes é muito importante, né? Tanto no surf, eu vejo, assim, o cara começa a pegar bem, ganha os campeonatos estaduais, nacionais, aí entra nas competições internacionais, viaja o mundo inteiro, conhece muitas culturas, né? Aí quando acaba o time dele de competição, às vezes ele não está preparado para o mundo, né? Depois tem aquela vida, viajar com tudo pago, aquelas moças bonitas que encontram no caminho, né? Então é muito importante ter essa transição, né? O próprio Bernard fala, brincando, sobre a dificuldade que é um atleta que foi famoso, que teve público, que as pessoas aplaudiam, que pediam autógrafo, tirar foto. Quando termina a carreira, muitos caem no esquecimento. O termo que ele usava, o Bernard, eu já fui toalha felpuda, hoje não passo de um pano de chão. Cara... Óbvio que não é o caso dele, né? Mas é... Essa questão do atleta perder o holofote... A visibilidade. Perder a visibilidade e cair no ostracismo é uma preocupação que muitos vão para uma situação de realmente de abandono, perdem dinheiro e... Ou seja, você capacitar e ter a perspectiva do pós-carreira, alguns países souberam lidar com propostas assim. No Brasil, a gente não tem isso. O CNA era uma entidade que podia desenvolver isso, né? E acabou, né? A Comissão Nacional de Atletas, que infelizmente foi desativada, ela foi muito útil porque quando você fala na hierarquia do esporte, você tem lá o Ministério do Esporte é o nome referente à gestão esportiva federal. Aí embaixo disso, você tem as secretarias estaduais, secretarias municipais, no âmbito da gestão esportiva privada, você tem um comitê olímpico ou comitê paralímpico brasileiro ou comitê brasileiro de clubes, debaixo do comitê tem as confederações. Das confederações, as federações estaduais, dali vem os clubes e o atleta, que é o protagonista do esporte, nunca tinha voz porque você tem essa hierarquia com vários níveis. Então, a Comissão Nacional de Atletas, ela foi concebida para gerar uma ligação direta entre os atletas e as suas reivindicações com o poder central do esporte, que não era uma subversão de valores ou de hierarquia como nós fomos acusados no início. Não, era trazer reivindicações claras, justas, com mérito, exemplo maior, o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi concebido e foi uma bandeira da Comissão Nacional de Atletas. Nossa bandeira, né? A lei de incentivo do esporte, quem construiu isso fundamentalmente são os atletas. Você vai a Brasília, no Senado Federal, no Congresso, na Câmara, quando você chega lá apenas um dirigente, o cara... Não tem valor. O parlamentar fala estão vindo uns cartolas aí. Agora, quando vem um medalhista olímpico, um campeão mundial, é diferente. Os caras querem tirar foto, querem ouvir. E para mim foi muito rico conhecer todos esses atletas olímpicos, né? Hoje, o povo, lá viu canto, né? Grandes atletas, o Zico, né, cara? O Zico é um cara assim, espetacular, né? Sendo que o primeiro presidente da Comissão Nacional de Atletas foi um cara que eu tive o prazer de conviver com ele um período curto, mas é onde eu aprendi muito, que foi Adhemar Ferreira da Silva. nosso medalhista, né? Um herói nacional, um homem do maltivez, assim, um cara fantástico, né? Muito querido por todos. Primeiro bicampeão olímpico da história do Brasil, salto triplo, né? Então, a presença daquele cara, onde ele entrava, as pessoas olhavam e ficavam quietas para ouvir, né? o Adhemar Ferreira da Silva. Muito legal, né? Então, essas amizades para mim foram muito ricas, né? Assim, até hoje eu levo, né? Muitos amigos, o Robert, o velejador, quantas vezes o Robert foi campeão mundial? Robert Scheidt, se eu não estou enganado, foi 13, não é 13, é 13 vezes campeão mundial e cinco vezes medalhista olímpico, das quais duas de ouro. Ele, na verdade, é o maior medalhista olímpico da história do Brasil em qualquer esporte. Logo atrás dele, o Torben. Torben Grael tem duas de ouro, uma de prata e duas de bronze. O Robert, duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Legal, né? Incrível. E as experiências, as histórias, as amizades, o bate-papo com essa galera aí, para mim, foi fundamental, porque, talvez você vá concordar comigo, na vida da gente, o que resta mesmo no final da vida, além da família, são os amigos, né? Os amigos, né? Que a gente faz, que se respeita. A amizade não se herda e não se compra, se conquista, né? Então, e essas conquistas, então, valem para a vida toda. Ter ficado amigo do Carlos Alberto Quirmaier, finalista da US Open de tênis, que eu adoro tênis, né? Guga. Conhecer o Zico, o Guga do tênis, o Cafu do futebol, citando alguns, Luiz Aparentes da ginástica, muito legal. É, muito bom. Para mim, foi uma experiência muito enriquecedora. E falando, qual foi a sua primeira Olimpíada? Primeira Olimpíada foi a experiência improvável, porque eu fui velejar na classe Tornado, que é um catamarã ainda muito novo. classe que o Brasil tinha conquistado a medalha de ouro na Olimpíada anterior, em Moscou, em 80. Portanto, a dupla que era atual campeã olímpica era franco favoritíssima a conquistar a vaga para a Olimpíada seguinte, Los Angeles, né? Eu comecei a velejar com o primo, no início, apanhando do barco, sem a técnica, sem conhecimento, mais a gente entrou de corpo e alma naquele processo e conseguimos surpreender. Vencemos a seletiva de 84 aqui no Rio de Janeiro e fomos, então, para a primeira Olimpíada. Eu só tinha 20 anos de idade, ainda chamava o barco de Vossa Excelência, a intimidade não era tão grande. Essa foi boa, Vossa Excelência, a segunda intimidade. Hoje em dia é diferente, né? Mas essa Olimpíada, então, foi um desafio. Eu tinha medo de pagar mico na Olimpíada. Eu tinha 20 anos de idade e tinha pouco conhecimento sobre o barco. Mas a gente conseguiu fazer o barco andar bem e tal. A sétima colocação entre mais de 20 países foi um resultado, assim, que foi calor à boca e à crítica de vários que achavam que a gente ia fechar a raia. Falando, assim, mico, né? Uma vez eu fui velejar com você lá em Ilha Bela, tá lembrado? Foi. O Matt Reis, que o Alan Adler organizava. É, aí eu era patrocinado pela OI e eu acabei não indo no seu barco que tinha que se pesar e fui em outro barco. Eu não me lembro qual era o barco que foi, mas foi super agradável. Mas o mico que foi que o meu barco carregou a boia. Ih! Ah! Essa daí é o mico dos micos, né? Acontece, acontece. E foi muito legal, né? Foi lá em Ilha Bela, um lugar maravilhoso, né? Ilha Bela é um dos lugares mais famosos, assim, para a prática da vela no Brasil. É uma cidade que tem a sua economia baseada no turismo e tendo como slogan Ilha Bela a capital da vela. Então, existe um fluxo turístico normal, começa após o 15 de novembro, fortalece no Réveillon, carnaval, vai até a Semana Santa, mas Ilha Bela no inverno era um lugar vazio, hotel vazio, bar, restaurante vazio, o paulistano ia para Campos do Jordão. Então, criaram a Semana de Vela de Ilha Bela no mês de julho, num período sazonal, e aquilo virou um sucesso. Então, hoje em dia, você vai em Ilha Bela no mês de julho, a rede hoteleira lotada. Que legal. Então, criou-se uma identidade entre a cidade e a modalidade da vela. Eu me lembro que nessa regata, sortearam um carro na praia. O cara de calção está lembrado disso? Não. Quem é que patrocinava? Era uma empresa de carro. Acho que era Mitsubishi. É, mas tinha um desenho lá que era uma carroceria que o cara... Era uma pessoa de São Paulo que tinha um concessionário, e aí eles sortearam um carro lá, e eu vi o cara que nem esperava ganhar o carro, porque ia ser extremamente surpreso. Para a galera que está nos assistindo aqui, quais são as modalidades básicas da vela? Você tem a Snipe, você tem a Star, quais são as outras classes? Explica as diferenças. A vela realmente é um esporte complicado, porque quando você vai ver atletismo, tem todas as modalidades e categorias, lentamente tem mudanças. O homem faz o decátulo, a mulher passou a fazer o epitáculo. A maratona feminina só foi surgir em Los Angeles, 84. A Olimpíada começou em 1896. Em 1896? Foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Então, foi um... Foi aonde, desculpa? Em Atenas. Atenas? Em Atenas, 1896, a próxima Olimpíada em Paris, em 1900. E está voltando agora, esse ano, 2024. Mas, então, o que acontece é que a vela, diferente de outros esportes, há uma dinâmica de mudar o tipo de barco, é muito comum ter essa mudança. Então, as categorias, as chamadas classes olímpicas, da minha época de Olimpíada, não são as mesmas. Mudaram praticamente todas, né? Isso é devido à evolução dos barcos? É, evolução dos barcos, o perfil do velejador, que eles querem dar uma ênfase. Por exemplo, hoje não tem nenhuma classe olímpica que seja competitiva um cara mais experiente. Antigamente, os barcos de quilha fixa, como tinha os Taros, Solin, antes, Dragão, 5.5, 6 metros e tal, o cara que detinha muito conhecimento, mesmo já tendo uma idade maior, ele era competitivo, porque ele colocava os proeiros, os tripulantes do barco mais jovens. Isso mudou. Então, hoje, na Olimpíada, você tem a prancha, chama-se IQ Foil, é uma prancha de wind com hidrofólio, né? E vela. Você tem o kite, o kite surf, também com foil. Então, o kite surf é uma coisa que veio recentemente para o mundo da vela, na verdade, nem é exatamente vela, né? Mas está enquadrado dentro... É dentro da federação de vela, da World Sailing, né? Então, o nome já fala, sailing, vela, né? Kite é uma pipa. Mas como vive no mar e usa o vento, entrou dentro da mesma modalidade. Aí você tem o catamarão olímpico, que hoje chama-se Nacra 17, que também tem foil, os modernos, na minha época era o tornado que fazia esse papel. Você tem 470, né? De dupla mista. Aí você tem o 49, o Fortniner, o masculino, e o feminino, que é o FX. Martini e Caena são atuais bicampeãs olímpicas, e esse ano, tentando voltar ao pódio, quem sabe, né? Um tricampeonato olímpico, que nunca houve na história da vela olímpica feminina, alguma tricampeã. E nem no Brasil tem um atleta que tenha sido tricampeã olímpico. Elas são candidatas, mas não é hora de botar pressão, é hora de treinar e torcer para que elas façam bonito. Eu quero te fazer uma pergunta que todos os surfistas têm curiosidade, né? Nas pranchas de surf, 99,9% dos surfistas usam elas na lixa d'água, não dá aquele acabamento de polimento. E isso, pelo que eu entendo, vem do barco à vela, que parece que quando a prancha ou o barco tem a lixa d'água, tem uma porosidade, as moléculas d'água entram, assim, nos micros, e aí o atrito é de água, com água, e dá mais velocidade. Isso pode ser verdadeiro mesmo? Você que... Ou a gente está aí só de onda, a galera do surf? Eu acho que a diferença é tão pequena, tão pequena, ela é imensurável. Então, são teorias. Tem aqueles que acham que um casco, ou no caso, a prancha lixada, você vai lixando cada vez com lixa mais fina, pode começar com umas 600, 800, 1.200, 1.500, 2.000, e fica absolutamente liso, mas fica poroso, e essa porosidade, então, a água faz, cria uma película e diminui o atrito. É uma teoria. A outra teoria é a do casco polido. Então, você está com um casco absolutamente liso, como se fosse um vidro, passa um polimento, às vezes, o polimento à base de teflon costuma ser o melhor. O fato é, cada um pode ter a sua teoria para seguir. É muito difícil de um provar para o outro que exista uma diferença. O casco tem que estar liso, ponto final. Houve, inclusive, na Américas Cup, que é a competição mais tradicional da vela, onde os países colocam muito dinheiro em desenvolvimento, em tecnologia, houve um estudo, assim como o maior de natação, colocaram um filme no fundo do barco que tem a mesma teoria da pele do tubarão. E proibiram, né? Ela tem umas ranhurazinhas, que fazem o fluxo de água seguir essa ranhura. Provaram que era melhor, tanto a natação, usando o maior que eles usavam, quanto no barco. Proibiram. Porque, então, aquela película do tubarão, parece que, onde eu estou dando isso, tem 4.500 rasuras por centímetro quadrado. Então, se faz... Olha só. Isso eu não sabia. em direções diferentes. Foi feito um estudo também sobre isso e parece que ajuda muito mais. Funciona? Funciona. Funciona, mas encarece. Então, há uma tendência das modalidades restringirem, proibirem, para evitar uma corrida armamentista. Cada um desenvolver a sua pele, a sua película, o seu filme. Agora, o interessante é que no surf, além da... Que eu faço prancha, fiz até ali o Mampunico. Famoso, é. Muito bacana. Quando é lixado, você tem um edge muito melhor, entendeu? Quando é redondo, quando é polido com a resina, o edge não fica tão vivo. E o edge, muitas vezes, é usado, sempre é usado como uma quilha, nas manobras, nas partes radicais. Então, tem essa dupla utilidade. as bordas da prancha são mais arredondadas na parte posterior, na parte frontal e quina viva na parte traseira, né? E ela fica mais viva quando é na lixa d'água. Você consegue, a gente chama de edge, né? Pô, legal. Living on the edge. É, living on the edge. Esse é muito bom, né? Uma pergunta que eu queria sempre perguntar, vontade de perguntar, qual foi a tempestade mais casca grossa que você pegou? Olha, ano passado, a gente fez uma viagem num pequeno navio, uma delícia de viagem no Suano Helênico, onde a gente cruzou o canal do Drake, né? Saindo de Ushuaia, ali no canal do Beagle, né? E aí, depois, a gente cruzou até o continente Antártico. A gente pegou onda de oito metros, né? Ventos acima de 40 nós. Só que você estava num pequeno navio, então o navio tem estabilizador, ele jogava muito, mas ele era feito para suportar isso. Agora, navegando mesmo, o incrível que pareça, o temporal mais forte que eu peguei até hoje não foi no mar. Foi no rio Tocantins, ele já chegando, né? Próximo ali, o estuário do rio Guamá, indo para, unindo com o rio Amazonas, né? Chega ali... O vento muito forte. Eu estava levando uma escuna, trazendo uma escuna de Santarém até Belém. Quando chegou num trecho onde o rio abria, você nem via a outra margem, a gente resolveu velejar. Então, curtiu uma velejada, desligamos o motor, e aí entrou do nada, muito rápido, uma tempestade, quase que a escuna que tinha 100 pés de comprimento, quase que ela vira e afunda. é inesquecível o nome do município, o município de Curralinho. Curralinho. Foi em Curralinho onde a gente ficou ralado. Foi, assim, terror e pânico, recolher as velas e tal, evitar do barco virar. E a gente sempre escuta ali na África do Sul, lá embaixo, né? Por ali, por Cape Town, que ali tem grandes tempestades, a união do Índico com Atlântico, né? É. Ali... Exatamente. Já velogia por ali? Ali não. Não, mas o Torben velejou por lá, né? Quando fez a regata Volta ao Mundo no antiga With Bread virou de Volvo Ocean Race, né? Ah, tem mais não? Agora chama-se só The Ocean Race. Deu uma caída até. Mas é um espetáculo, né? Mas o Torben fez no Brasil um, um barco brasileiro e depois um barco sueco, que era o Ericsson, né? Ali venta, mas venta mesmo. E com ondas grandes também, né? Onda grande. É, gozado. Uma vez eu passei uma experiência, eu tava na Ilha Grande com um amigo meu, né? Assim, do lado de fora da Ilha Grande e cunha Robert, né? Num barco pequeno. E aí eu olhei assim pro lado sul e falei, cara, vinha uma tempestade aí braba. Aí falei, não, não, não vai virar. Aí entramos pra dentro da... Cara, bateu uma tempestade que se eu não enxergava um palmo na frente. Graças a Deus o barco tinha um sonar, né? E ele sabia, assim, conduzir bem. Tava na dúvida se encostava pra pegar uma proteção ou se dava continuidade sem ver, você não via nada, né? A própria Olimpíada do Rio 2016 teve um dia que entrou uma tempestade, assim, de sudoeste que fez a arbitragem, as comissões de regatas, né? De cada raia, cancelar a regata, recolher a flotilha até a Marina da Glória o mais rápido possível pra minimizar perdas e acidentes e tal, né? Deu tudo certo, mas entrou com raiva. O sudoeste, quando ele entra... Entra rasgando, né? É, ele entra pancadão, né? Pô, que bom. E você já foi pra Antártica duas vezes? Duas vezes, né? Um foi... É, uma recente, que é menos de um ano atrás, foi em março de 2023, eu e minha esposa Renata e isso acontecia 51 anos após a primeira experiência. A tua esposa Renata é uma maravilhosa pessoa. Aí, a primeira vez, eu era criança, né? Eu e meus irmãos, nosso avô Prében, aquele que era o dinamarquês, e meus pais, né? O Coronel Dixon e a Ingrid. Nós fomos em um navio espanhol. Aí, pegamos o navio em Buenos Aires pra ir pra Ushuaia, pra ir pra Antártica e paramos em bases lá argentinas e britânicas. Na volta, passamos pelas ilhas Malvinas, Falklands, né? Pra depois ir pra Buenos Aires. E pegou alguma tempestade lá? Pegou, pegou. Ali não tem jeito, né? É, nessa primeira viagem, eu lembro que, na época, os estabilizadores não eram tão desenvolvidos. O nosso navio, que era o Cabo San Roque, o nome dele, né? Jogou muito e teve uma senhora que caiu da escada e morreu. Ah, é? Durante o... Durante a viagem, é. Isso, às vezes, é comum isso. É. Quando pega uma tempestade, o atleta ou o velejador cair no mar e, normalmente, pra voltar é quase impossível de conseguir pegar a pessoa. Sobretudo à noite. É, né? À noite é inviável. E, um dado interessante, foi há 51 anos atrás, né? Foi. E, agora, o ano passado, você viu, assim, o de gelo, as condições climáticas diferentes, os ventos estão mais fortes. O que que você... Qual foi a diferença? A primeira vez que eu fui, foi numa outra época do ano. Foi no auge do inverno. Então, tudo tinha mais gelo. Essa vez, a gente foi no final do verão. Final de fevereiro e início de março. Naturalmente, havia uma diferença. E eu acho que a percepção que eu tinha quando tinha oito anos de idade é uma, né? É, né? Com 59 é outra, né? Então, acho que se existe uma diferença, ela deve existir. É uma medição científica, né? O que eu vi? Uma fauna exuberante. É uma maravilha de ver baleias e focas e elefante marinho, leão marinho. Uma experiência... Pinguins de todos os tipos, há centenas de milhares, aves, né? É uma experiência linda. E nessa última, agora, a mesma fauna estava presente? A mesma fauna. É, a mesma fauna. Tem uma pessoa que eu tive o prazer de uma vez jantar na casa do Israel Klabin, Almir Klink, né? Ele ajudou ele através de várias maneiras para ele ir na primeira expedição dele, né? Esse cara é brilhante, né, cara? Eu fico assim... Todos os dois, né? Israel Klabin, que é um cara apaixonado também pela vela, né? Está com 90 e tantos anos de idade e ainda consegue navegar o seu barco sempre com o nome Pluft. Pluft. E em um dos Pluft, um dos primeiros, ele foi vencedor da regata Buenos Aires Rio, né? Como comandante do Pluft a bordo e tendo como timoneiro o meu tio Axel, né? Então, o Klabin é um cara que ajudou muito a vela e sempre gostou muito de praticar a vela, apoiar as pessoas, né? Foi prefeito do Rio de Janeiro um período. Um cara muito inteligente, brilhante, né? E o Amir Klink é um cara que abriu a mente do brasileiro ou de muitos brasileiros, né? Desmistificando a questão do mar, né? Do medo do mar. Então, é um cara que ousou pegar um barco a remo e cruzar o Atlântico, né? Era o seu paratismo, né? Eu li o livro dele e eu me lembro que durante o percurso a remada dele, né? Ele teve que descer lá no meio do mar que estava cheio de craca. Craca no fundo, é. Aí imagina lá no meio do oceano o cara limpando o casco assim e deve ser brabo, né? Então, ele é um cara que ele mostrou que fazendo com preparação planejamento com inteligência pra tudo que ele faz tem um plano B, o C, o D vai ao Z porque ele faz sozinho se é uma coisa errada, né? Qual que é a solução pra aquilo? Então, nessa parte de planejamento e gestão de risco ele é muito brilhante. Eu já assisti a palestra dele tenho o prazer de tê-lo como amigo a Marina a esposa dele a minha contemporânea de vela da classe pinguim e o Amir Klink então com as suas viagens e expedições fez a rota polar, né? Ártico e o Antártico deu a volta de toda a Antártica então é muito bacana as viagens que ele foi fazendo e traduzindo isso em conhecimento através de livros, né? E através de palestras Crack Há pouco tempo atrás ele deu uma palestra aqui no Hotel Nacional participei, né? E você vê que ele faz tudo dentro do planejamento no primeiro momento pô, quem esse louco que tá indo até lá Remão mas tudo isso foi programado da África pra cá através das correntes que ele sabia que ajudava, né? Então ele é um cara assim É um cara que não conta com a sorte ele não espera ela Se tiver sorte ótimo mas e se der azar ele tem já a opção do azar E parece que a filha dele também tá seguindo Tamara, né? Tamara tá dando a volta ao mundo Bacana isso Muito legal, né? E tudo lá de Paraty De pai pra filho Lá de Paraty, né? O Israel eu tenho o privilégio de ser muito amigo da família, né? São pessoas maravilhosas E uma vez eu fui lá pra Ilha Grande pra casa dele e tinha levado o campeão mundial de windsurf era um alemão que morava no Havaí, né? Eu levei lá e pô, legal De repente o Israel tava num barco, né? E aí entrou um sudoeste que era o Catamarã eu acho que era o bar foi para subiu na ilha quase subiu na pedra, né? Eita Esse amigo meu foi lá tirou das pedras tirou o barco, né? E aí ele cortou aqui um cortezinho pequenininho O joelho O joelho, né? Só que ele tinha cortado a bolsa sinuvial você sabe aquela bolsa aqui a gente tem a bolsa sinuvial que lubrifica e também nas articulações, né? Cara, no dia seguinte o joelho do cara tava inchadão, né? Mas aí já logo vimos que era isso deram os medicamentos Isso o campeão de wind Campeão de windsurf, né? Era um alemão esqueci o nome dele um cara muito legal, né? Isso deve ter sido anos 80, né? Já foi lá na Ilha Grande lá na 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 casa dele que ele tem de lá? Eu não cheguei a desembarcar lá passei em frente É muito legal, né? É próximo ali do Abraão É faz tempo lá um abraço aí pra família Clabinho Léo, você conhece o Leonardo? Conheço Baixinho é gente da melhor qualidade é também velejador ele gostava muito de windsurf De windsurf É ele foi um dos precursores ele também participou nesse processo aí da vela ou era só o pai? Só o pai Que eram quatro filhos, né? Eles todos velejaram em algum momento, né? Mas o cara que tinha mesmo a paixão e dedicação à vela de oceano foi o pai Era o Leonardo Klabin a Estela Klabin o Maurício que partiu nosso querido Maurício um cara espetacular E o Leonardo e o Leonardo baixinho eu falo sempre com ele O Israel Klabin é um gentleman um cavaleiro, né? É Um cara assim prefeito de nossa cidade, né? Teve um veleiro que era o modelo Swan 55 que era o Pluft que venceu o Buenos Aires Rio O barco era lindo de ver Que ano era isso? Era os 80? Ele venceu o Buenos Aires Rio se eu for chutar assim lá pelos idos de 71 ou no máximo 73 Lá se vão 50 anos é um pouco mais Passa rápido Passa Quais foram os seus principais títulos? Principais títulos Medalhas Olímpicas duas nos Jogos de C.U. 88 na classe Tornado em dupla com Clínio Freitas oito anos depois na classe Tornado também a medalha de bronze em Atlanta em dupla com Tico Pelicano e dois dois títulos mundiais né? O Mundial de 83 na classe Snipe como proeiro do meu irmão Torben e 32 anos depois já após o acidente campeão mundial na classe Star em 2015 em Buenos Aires eu e Samuel Gonçalves ex-aluno nosso lá do Projeto Grael Ah é? E esse ano você não conquistou foi premiado como velejador do ano? Pois é tem um um site de vela que regras de regata que é um dos mais atuantes os mais atuantes os mais seguidos e o organizador do site criou várias categorias né? pra escolher o melhor do ano pra minha surpresa eu fui um dos indicados e pra surpresa ainda maior é ter sido indicado como velejador do ano masculino né? um ano que nós tivemos participação em regatas de vela de oceano todas limitadas ao ambiente de Rio de Janeiro na classe Star mas é no final do ano a gente venceu o Vintage Gold Cup que é um campeonato de Star em Michigan onde velejam com os Stars de madeira antigos e convidam vários ex-campeões mundiais pra participar e nós vencemos e eu com Maurício Bueno e na sequência vencemos um campeonato tradicional que se chama se taça Royal Thames que é do Yacht Club Rio de Janeiro pra no final do ano então ser campeão sul-americano então foi meu sexto título sul-americano de Star o décimo terceiro título continental e onde você guarda essas taças todas? tem uma casa a parte só pra guardar as taças? não fica lá em casa né? o que é valoroso a gente guarda o que é bonito a gente guarda e tem uns prêmios assim muito feiosos e tal que a gente acaba reciclando né? o projeto Grael quando faz regata é comum a gente doar prêmio que um jovem vai receber isso e você bota o troféu pra andar a tradição né? vai nas taças né? e de todos todos os campeonatos que você ganhou qual que significou mais pra você? olha eu acho que a primeira medalha olímpica né? porque é uma coisa que você luta na vida e não sabe se vai chegar é um processo darwiniano né? onde de uma base de milhares de praticantes poucos vão chegar a uma olimpíada poucos serão finalistas entre o top 8 e receber um diploma do comitê olímpico internacional e menos ainda serão medalhistas né? ou menos ainda campeão olímpico né? então ter conseguido a medalha em Seul com o Clínio naquela ventania que foi naquela olimpíada na Raia de Poussin foi marcante assim como o título mundial de star em 2015 que é uma classe até hoje das mais prestigiadas forte e ativa reunindo nomes de peso e eu velejando contra velejadores normais trazendo um handicap uma desvantagem que é velejar com uma perna só naturalmente né? é uma desvantagem e ter vencido esse mundial foi pra mim um gosto de superação de encerrar um ciclo de volta por cima é o que eu acho que deve ser interessante assim eu vejo no surf né? falando assim o Otávio Pacheco o Ricardo Bocão é o Paulinho Proença que faleceu muitos anos que a gente morou no Havaí junto Ricardo Bocão eu fui ao programa dele uma vez é? Cala a boca Bocão hoje ele é nosso entrevistado bacana e o que é gozado que um Bocão era assim os anos 70 os anos 80 os anos 90 2000 até agora né? mas só falamos dos anos 70 o Calabogo muito bom né? então a gente desenvolveu uma amizade um carinho um respeito assim a mesma coisa acontece com seus parceiros de vela né? assim uma intimidade uma coisa assim viram parceiros pra vida toda né? a gente cria uma identidade de ter treinado junto de ter ter tido medo junto em algum momento ter aprendido com o gosto amargo de uma derrota ou na celebração de uma conquista de uma vitória então e viajando junto as mesmas angústias a mesma ansiedade dificuldades também que a gente tá falando só de correr atrás de patrocínio que dificuldade que era você conseguir um patrocínio pra vela as pessoas diziam vela e atismo esporte de elite difícil né então a gente poder virar essa página então são pessoas com quem eu compartilhei a vida então cada atleta desses cada velejador tem um carinho um espaço no coração muito grande é um momento único né você tá assim milhas e milhas dentro do mar é uma coisa assim bem legal né quantos anos velejando com Clínio Freitas quantos anos velejando com Colin nossa Torben né Torben começar a falar agora não tem fim e como é que tá a nova geração da vela hoje em dia o que que você pode falar eles estão brilhando tá tendo apoio a renovação é difícil a vela você tem uma classe de entrada basicamente exceto o Wind e o e o Kite que já começam uma outra tribo praticando esporte em outro lugar não é marino e clube a partir da praia mas da vela convencional todo mundo começa no Optimiste barquinho quadradinho antigo do início dos anos 70 é a base até 15 anos é o Optimiste Nicolas velejou de Optimiste até as filhas Trini Sofia também mas o Optimiste é onde todo mundo começa e onde o Brasil tá muito bem campeonato nacional reúne quase 200 barcos inclusive né representando os clubes e as escolas de vela a escola de vela de Ilhabela na escola municipal tem meu nome Lárcio Grael tal dali saiu um campeão mundial o primeiro e único campeão mundial de Optimiste Alex Kuh veio de lá então essa base no Brasil ela tá muito sólida muito forte né agora depois que sai do Optimiste que o atleta termina com 15 anos e vai pras categorias de acesso às olímpicas aí é uma dificuldade o custo aumenta o jovem tá com obrigações com relação a estudo vestibular ensino superior então muitos vieram do Optimiste com títulos quando chegam em categorias de acesso descobrem que a realidade é outra ele vai ter que subir a montanha toda de novo então o que acontece é que a equipe olímpica do Brasil hoje não teve muita renovação é um pouco preocupante né nós temos o Bruno Lobo o Matheus Isaac classificados para a Olimpíada fizeram índice técnico e tem capacidade de produzir medalha olímpica tem um favoritismo em cima da Martina e da Cayena para voltarem ao pódio a Cayena brasileira brasileira e o nome dela vem de original de que? a Cayena Kunze é originário da Alemanha então ela os pais já eram da vela então há uma esperança muito grande em cima da Martina e da Cayena agora o esporte da vela lida com variáveis não controláveis no caso a natureza vento maré correnteza onda a cena nunca se repete de um dia após o outro não é como a piscina olímpica de natação que a temperatura está ali por volta de 29 graus que a piscina tem cravado 50 metros a profundidade constante a vela não cada dia que você veleja pode ser o mesmo lugar mas o uma condição diferente diferente a maré não é no mesmo horário então isso que faz tão legal né é legal mas também gera uma imprevisibilidade de resultados então a gente achar que por Martina e Cayena serem bicampeãs olímpicas consequentemente elas serão tricampeãs esse ano não é bem assim tomara 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 estamos aqui torcendo para elas mas eu vejo uma certa preocupação que o Brasil ia para a Olimpíada com a equipe completa e vários que a gente podia dizer esse cara tem chance de medalha hoje em dia isso diminuiu então há um um vácuo né de gerações a gente passou muitos anos dependendo de Grael Torben Grael as minhas duas medalhas também o Robert Scheidt foi uma coincidência de gerações onde o Brasil teve vários velejadores brilhantes que chegavam na Olimpíada carregando um favoritismo esse favoritismo agora se limita a Martina e a Caena que podem falhar são seres humanos vamos falhar não os ventos vão estar a favor também acho é o que que faz assim é de um grande velejador né eu já fui algumas vezes no barco mas é assim a sensibilidade de sentir o vento a sensibilidade da mudança do vento aproveitar aquele momento forte do vento é quais são os talentos que você pode enumerar o atleta da vela ele requer não só preparação física o cara tem que ser atleta classes como o laser por exemplo agora chama-se Ilka Ilka 7 o Ilka 6 o laser o cara tem que ser bem atlético tem que estar com o físico em dia o Robert Scheidt teve uma uma longevidade na carreira dele devido ao preparo físico preparo físico ele é um atleta de fato então termina o treino em vez de tomar uma cervejinha pedala não sei quantos quilômetros vai correr mais não sei quantos quilômetros nadar não sei quantas vezes na piscina ele sempre se manteve como um atleta de alto rendimento o que ajudou a carreira dele a ser tão longa e bem sucedida então não basta o preparo físico a base teórica o cara para entender como é que um veleiro anda contra o vento e a vela não fica batendo com uma bandeira tem que fazer um zigue-zague o cambar as cambadas que você faz ou no vento folgado os jibes o cara tem que entender um pouco de física para ele entender força vetores resultantes aerodinâmica hidrodinâmica o assunto que a gente falou da lixa do polimento das teorias o cara tem que ter uma bagagem de conhecimento agora uma vez que você está na rádio competição o que difere um velejador velejador bom do velejador que é excelente o bom é o que tem a capacidade de reagir imediatamente a uma mudança da natureza mudou o vento ele se adapta rápido o vento ficou mais forte mais fraco mudou a direção trocou trocou um braço de maré o mar fica cheio de braços você tem que ver pela cor ou pelo formato da ondulação onde que a água está contra mudança de vento às vezes acontece acontece direto direto tem raiz que onde o vento é muito rondado que nós falamos ele oscila muito então o bom velejador ele é capaz de alterar o barco dele adaptar instantaneamente agora o excelente ele é capaz de antever ele consegue manter o barco dele rápido usando o seu preparo físico mantendo o barco no rumo no toque do barco aquilo ali é como pilotar um carro de corrida você encaixar o barco na onda e fazer o barco andar rápido mas ao mesmo tempo ele tem que ter a percepção de ver os elementos externos a nuvem o formato dela o deslocamento dela uma bandeira num mastro um balançar de uma árvore o voo de um pássaro vai passar por uma ilha uma fumaça lá no litoral o cara vai olhando esse conjunto de fatores e ele é capaz de antever e se posicionar o barco dele de forma vantajosa para o vento que ele acha que vai entrar então as vezes ele até erra a gente erra pega uma percepção pega vários elementos se posiciona nem sempre dá certo mas o cara que é excelente ele antever ele não reage e na parte emocional tem assim o cara está perdendo no surf tem muito disso o Gabriel Medina está perdendo a bateria ali aí 30 segundos antes pega uma onda e troca assim existe assim o cara está perdendo e tem que passar o cara assim e o lado emocional tem que arriscar o lado emocional que é o lado que envolve a psicologia esportiva a gente ainda tem muito para evoluir quando eu falo a gente é o esporte olímpico e paralímpico do Brasil como um todo surgem hoje em dia profissionais que ajudam nessa parte que envolve controle de ansiedade organização e disciplina para o cara organizar um planejamento e a execução operacional daquela competição independente do esporte um processo lidar com a frustração lidar com a ansiedade lidar com a derrota com o desânimo então muitas vezes eu me senti abatido por um mau resultado teve um mundial pouco tempo atrás pouco tempo 11 anos atrás em San Diego na Califórnia onde eu comecei líder do mundial tive um mau resultado numa regata esse mau resultado derrubou a minha autoestima derrubou a confiança e a gente foi mal na competição isso com experiência de décadas então todo atleta independente de qualquer esporte ou todo velejador não é diferente você tem que saber lidar com esses fatores emocionais tem gente que o cara é uma geladeira um Iceman um cara gelado com uma frieza na execução ajuda mas depende de cada um tem atletas que quando você leva ele na pressão máxima ele gosta ele gosta ele usa essa energia em seu favor exemplo Romário né então a preparação física e uma dedicação constante não era exatamente o máximo dele mas naquele momento decisivo de uma seletiva de uma final de Copa do Mundo o cara fazia o gol qual o seu time? frieza né Robert Scheidt no laser ou no star quanto mais eu via ele pressionado mais ele usou essa pressão como uma arma em seu favor rendia né Novak Djokovic né então da Sérvia no tênis são máquinas às vezes a torcida vai contra né torce por um outro jogador ocidental e o cidadão vai lá usa aquilo ali e produzir o resultado só por curiosidade né você falando ali do Romário qual o seu time? eu não sou apaixonado por futebol mas acompanho são dois acompanho torço né e o meu time tem a ver com a imagem de um navegador Vasco da Gama você falou do baixinho né eu sou flamenguista mas também não sofro pelo futebol não também não mas assim tenho simpatia e por grandes jogadores por exemplo pra mim pessoalmente a minha maior referência do futebol o Zico nosso querido Zico teve prazer de conhecer de tê-lo como amigo presidente do CNA também quando ele presidiu a comissão nacional de atletas eu fui o vice-presidente da gestão dele é um cara formidável ele transcende o futebol é um liderado outro dia já faz uns dois anos quando ele veio do Japão eu combinei lá com o Flá TV né fiz uma prancha com o com o rosto dele né que legal com a marca do Flamengo sem ele saber batido lá no no clube Flamengo entrei de surpresa ele adorou cara que legal aí assim porque ele é um cara assim que merece ele merece é um cara assim brilhante o conjunto da obra dele ah mas ele não foi campeão da Copa do Mundo mas ele foi campeão mundial por clubes com Flamengo e a atuação dele em várias Copas em eliminatórias e competições internacionais o período dele da Udinese do Caxima Antlers a postura dele como secretário nacional de esportes que foi aliás muito bom as pessoas têm dificuldade de dar reconhecimento ao gestor esportivo que ele também foi então acho que o exemplo dele como pai marido treinador laureado né o trabalho que ele fez com o CFZ como jogador né como líder eu acho que é assim pra mim é o ídolo completo eu tenho a mesma opinião gosto muito dele né e admiro a postura dele a humildade dele dos filhos dele é verdade mudando aqui o assunto mudando totalmente o vento tava sudoeste agora vai entrar leste né o surf você acompanha os campeonatos da WSL o Brazilian Storm né cara acompanho é o vento falou em Storm em vento tá contigo mesmo meu filho o Nicolas é que conhece mais e melhor e assiste as competições às vezes tarde na noite de madrugada e ele então passa pra mim o resumo né do que aconteceu o Brasil hoje tem uma geração admirável no surf né lembra o período que o Brasil na Fórmula 1 a gente ia assistir corrida de Fórmula 1 sempre tinha um brasileiro pra ganhar Fittipaldi Piquet Senna depois ainda teve o piloto de altíssimo desempenho como o Barrichello e o Massa infelizmente essa geração passou e hoje a gente sente esse vazio né eu nunca mais vi a Fórmula 1 por a gente gostar de ver os ídolos né eu assisto eu gosto né mas faz falta um brasileiro pra gente vibrar pra mim perder um pouco a graça quando você tem os ídolos você vai ver o esporte e acompanhar torcer por ele é verdade mas o e o surf tá nesse momento maravilhoso de nove campeonatos circuitos mundiais nos últimos nove anos sete nós somos campeões mundiais e esses últimos dois anos foi o Felipe Toledo né bicampeão talento nato né quem você gosta mais quem é mais simpático o surf pra você assim olha eu acho que todos os três tem um estilo próprio de ser o carisma mas eu acho que o Felipe Toledo é o que ele flui muito bem né flui muito bem então eu acho muito legal o desempenho dele as conquistas demorou um pouco pra chegar lá né mas os outros também né o Ítalo campeão olímpico né quando ele acerta as manobras dele primeiro campeão olímpico de surf né isso aí tem um peso né e o Gabriel Medina foi o cara que projetou o surf né pra fora do ambiente da praia do surfista então hoje em dia você vai lá no Acre e perguntar Gabriel Medina o cara vai dizer pô gosto dele surfista e tal a WSL você conhece né a entidade que toca né exatamente o que você acha eu acho que o trabalho dele tá brilhante né assim tem feito o surf crescer pra áreas que o surf não era conhecido né junto com o Gabriel Medina né e os brasileiros tornam podemos deixar de falar do Mineirinho Ítalo Ferreira né todos todos quatro né o que você acha do trabalho dele assim como entidade eu acho que eu não acompanho tão de perto mas eu acho que o surf soube sair do ambiente aonde era um esporte muito específico fechado ali pra americanos né Havaí Havaí era tratado como um país diferente dos Estados Unidos é um estado americano né então era muito limitado a questão de Estados Unidos Austrália o Brasil que entrou e conquistou um pedaço e esporadicamente um surfista bom de outro país que África do Sul França Nova Zelândia mas ao tornar-se olímpico e aí foi um mérito da organização do surf internacional e ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional gera um outro patamar de reconhecimento e mais obrigatoriamente vai gerar uma internacionalidade maior do surf é mais visibilidade né é difícil de ter um surfista na Geórgia o cara tá lá no 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 Mar Negro né não vai surfar ali do mesmo jeito então é uma modalidade esportiva que nem todo o país tem acesso a prática do surf o cara vai surfar no Paraguai então ele vai ter que surfar num outro país que não o seu é como o brasileiro que pratica esporte de inverno tem que praticar em outro país mas mesmo assim eu tenho certeza que o fato do surf ter se tornado olímpico não tem o prêmio dinheiro que tem não tem talvez o mesmo reconhecimento interno na modalidade mas vai gerar uma projeção que eu tenho certeza que a base de praticantes ou a quantidade de países praticantes fatalmente vai aumentar quando você falou em Olimpíada queria agradecer o Marcos Vinícius aí um dia antes da Olimpíada né tava indo pro Avaí pro aeroporto ele falou e aí Rico tudo bem beleza quer surfar com a tocha olímpica eu falei pô claro né mas depois que eu parei pra pensar da responsabilidade de surfar com a tocha olímpica talvez eu me tornasse o surfista mais famoso do mundo se eu caísse de um dava com a tocha aí eu resolvi treinar de verdade mesmo treinei assim como se fosse me dediquei consegui um amigo que me ajudasse muito o comandante do Gemar na época ele me ajudou muito a poder treinar e eu como não tinha a tocha olímpica eu pegava um pau e fingia que eu tava pra ter o peso né e muito legal cara assim foi um é uma responsa é uma responsa né no nosso caso quando foi na olimpíada do Rio de Janeiro 2016 quando a tocha olímpica chegou no Rio já nos últimos dias antes de começar a cerimônia de abertura nós desfilamos com a tocha em Niterói mas coube a organização do Comitê Olímpico Internacional né e o Comitê Organizador que nós levássemos o Fogo Olímpico de Niterói até o Rio de Janeiro e não foi pela ponte Rio Niterói não foi de carro foi de barco então no veleiro do Torben que chama-se Lady Lu um barco de 50 pés nós então transportamos né o Fogo Olímpico e a bordo do barco estavam vários medalhistas né eu Clínio Freitas o Kiko Pelicano o Torben Grael o Nelson Falcão Marcelo Ferreira Isabel Swan então foi muito bonito né quando o barco atravessou a Baía de Guanabara houve um cortejo de dezenas ou centenas de barcos que foram do lado buzinando e tal ao chegar na escola naval na academia da marinha estava o veleiro Cisne Branco com seus três mastros né os marinheiros formados nas vergas do barco momento único momento único um bandeirão do Brasil então a gente contornou o Cisne Branco paramos o barco do Torben aí veio uma guarnição usando roupa de gala remando num barco a remo onde nós entramos e entregamos o fogo olímpico para o prefeito do Rio que era o que é o Eduardo Paes pô muito é um momento assim inesquecível espetacular muito bonito quando você falou agora da Baía de Guanabara né foi bem interessante que eu dei uma velejada ali com o pão de açúcar com você a sua esposa Renato era o Tangará o barco é muito agradável né cara e aquele momento ali foi o único a gente é amigo há muito tempo né e naquele momento ali você abriu o seu coração e falou seu sobre o seu acidente né você se sente a vontade de falar sobre isso claro claro né assim que eu assim nunca toquei mas você veio falar e eu admiro você pela tua atitude assim de ter passado por toda essa esses momentos difíceis né e falo aí de coração me emocionei muitas vezes aí porque eu estava em Vitória fazendo os campeonatos da Petrobras e vi assim não conheci mas vi a pessoa que é é transformou esse problema né trouxe esse problema grave aí e aí queria saber se você pode passar alguma experiência algum recado para as pessoas que passam por problema superação né que parece que não mas são milhares ou milhões de pessoas no mundo né que tem um foi atropelado outro que ficou doente um que teve o AVC o outro né assim qual a experiência que você passa aí para a gente olha rico nada na vida é por acaso eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo né vivia do meu corpo atleta olímpico naquele momento em 98 atual medalhista olímpico projetava o que seria minha quinta participação olímpica os jogos de Sidney 2000 e quando tudo aconteceu era um ano que eu tinha tido uma contusão praticando um outro esporte que o badminton adorava jogar estava competindo um campeonato estadual de badminton tive uma lesão no meu tornozelo aí quando melhorou fiz fisioterapia e fui disputar semana de vela de vitória no Espírito Santo para ganhar ritmo de regata primeiro dia a gente venceu a prova vi que eu estava recuperado minha dupla era com outro primo Anders filho do meu tio Axel Schmidt e no segundo dia então de competição logo antes da largada aconteceu aquilo então acho que não é fazer culto a própria o próprio sofrimento a desgraça foi primeiro pensar que o acidente aconteceu em vez de eu dizer que azar que eu tive que azarado que eu sou porque justo no meu barco justo no meu corpo e foi numa regata numa regata da abertura da regata da semana de vela de vitória aqueles barquinhos de criança optimista tinham dezenas estavam todos vulneráveis para uma lancha que estava sem governo então a partir daquela fatalidade tudo que poderia coincidir para salvar minha vida coincidiu então em vez eu dizia que azar de que sorte eu estava com salva-vidas que me salvou o meu proeiro estava íntegro que me socorreu tinha um barco do lado onde a lancha passou raspando eles viram tudo acontecer era o barco do meu querido amigo Roger e do meu ex-proeiro amigo irmão Clínio Freitas a lancha passou raspando no barco deles eu perdi a perna na hora eles que me socorreram o transporte até o clube não lembro de dor nenhuma mas a sorte de ter tido um velejador capixaba amador estava saindo para a regata de windsurf atrasado o cara foi lá ver o que estava acontecendo para minha sorte era um médico clínico geral cirurgião aí pode dar o suporte conhecia de cirurgia vascular muita sorte tinha uma ambulância disponível que é raro em competição de vela então essa conjuntura de fatores então era lidar com o novo o que seria a minha vida a partir dali não mais como atleta olímpico é o que me trouxe ao terceiro setor de criar o projeto o Grael Instituto Rumo Náutico já há 25 anos funcionando 19.500 jovens que passaram por lá é o que me trouxe por um momento na gestão esportiva e o desafio de querer voltar para o mar o ambiente onde eu quase perdi a vida foi onde eu dediquei a minha vida então havia um certo temor uma certa mágoa com relação a uma competição de vela e o mar o desafio de querer voltar a velejar numa condição muito pior fisicamente do que eu tinha antes então tudo isso era um conjunto de fatores mas eu acho que pessoas que passaram por situações semelhantes que foram voluntariamente ao meu encontro cada um com uma história de vida de superação de volta por cima esses foram fundamentais a minha fisioterapeuta que tinha um jogo psicológico muito bom de me convencer a encarar a vida a Rosana Ravagnani o carinho da minha família da Renata minha esposa da enfermeira Cláudia que era amputada que quando mostrou a perna mecânica dela e uma uma profissional gerente de plantão de hospital top como Einstein né e ela pratica esporte de aventura como paraquedismo que essas pessoas serviram de referência então acho que hoje eu carrego de alguma forma a responsabilidade saudável de ser referência para outras pessoas e é já com uma idade avançada prestes a fazer 60 anos garotinho cara eu tenho para 72 amputado de perna mas velejando meu barco com prazer com paixão com meus proeiros da vida inteira que eu convido para que a gente continue a navegar por isso que você é brilhante vou te falar não pode parar muito feliz de ter tido a oportunidade de estar com você com a Renata naquele velejo ali naquele momento único temos que marcar a próxima que se abriu o coração né cara me lembro também de ser me visitando aqui no quiosque quando tinha uma balada né então assim muito bom recentemente eu tive o prazer de levar para velejar no outro barco nós temos um veleiro clássico que você precisa conhecer chamado Marga ele foi de uma classe olímpica chamada 6 metros né é um barco de 37 pés não tem motor é só a vela velejada raiz né há pouco tempo a gente velejou com o Joaquim Cruz agora em dezembro que legal quero conhecer esse barco campeão olímpico ouro e prata em olimpíada em atletismo um cara que eu tenho muito respeito por ele eu queria aproveitar sim que a oportunidade de ter você aqui com essa entrevista esse podcast brilhante né e falar para quem está assistindo aí o podcast se vocês gostam desse conteúdo dá força para a gente aí se inscreve no youtube se inscreve no instagram e é muito legal ter essa essa amizade né a sua pauta é muito boa entendeu só pessoas legais queria desejar boa sorte para Martina né Martini Grael e filha do Torben que é outro atleta brilhante e falar para você que está saindo um livro agora muito breve né onde tem nove atletas brasileiros né o nome do livro é Brasil Esportivo por Natureza Água né então dos atletas que eu conheço foi a André Jacob que me convidou ela também né e cada atleta representa a o seu a sua praia ela provavelmente vai representar a Niterói né onde que ela devia a praia lá eu represento a praia da Macumba e o Burli meu camarada grande atleta uma pessoa espetacular vai representar Recife né ele é fantástico é e muito legal participar poder ser convidado né e a as fotografias são espetaculares né e ela vai ganhar os exemplares eu tentei chegar aqui os exemplares mas não consegui e pra fechar aqui essa bela entrevista aí meus sinceros agradecimentos o que que significa pra você a palavra aloha o espírito aloha o espírito aloha vem né da cultura havaiana e virou um brado né é do surfista então é um estado de espírito né é um desejar bem é uma energia positiva é algo típico do surf que contagia a sociedade quando você vê um aloha né que é o o seu bordão né você sempre usou isso seja num e-mail seja numa entrevista seja num cumprimento a gente na vela costuma falar muito bons ventos né nós precisamos dos ventos mas o aloha tem um significado todo especial é e o que é gozado quando eu fui pro Havaí pela primeira vez em 72 né eu gostei dessa palavra aí e ela entrou assim no meu coração entendeu não foi nada programado não então no rádio quando eu dava o informe das ondas quando eu cumprimento qualquer pessoa desde que seja uma pessoa humilde eu até sempre falo é só aloha né na entrada e na saída é não é legal se tá no coração como bons ventos pra você então eu queria agradecer a oportunidade de estar com você também a simples reserva que faz umas roupas espetaculares e também aqui por favor traz aqui essa melhor culinária o gurumê nossa senhora olha só olha aqui Nicolas vai participar aqui gosta da comidinha japonesa o culinário ele curte que bom vamos aproveitar então queria aproveitar agradecer aí a GR também que nos proporciona esse estúdio espetacular agradecer toda a equipe aqui que possibilita esse podcast maravilhoso pessoal do backstage é isso aí aloha e obrigado aí pra vocês bons ventos esse é o cara